Boobz! 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 Lucu Boobz! Lagu tidak di atap atau di rumah ini Komitmen ni la renda Boobz! Snizą! Tá bom em 200 Ah eu aí eu vou te matar Não, 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 não. Não, 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 vamos olhar. Tem um o seu Amém! Amém. Fica só por aí, ele está. Quinta&T... em Diz, em me dictatei, é o meu lado, ele não manda. No limpo, no limpo, onde? Com a pt, não está? já está eu poupando, ele já está. Mas não está aqui, ele já está. Já está aí, já está aí, já está aí. Ah, o que você está aí? Ah, eu estou aqui. Estou aqui, estou aqui, meu amigo. Ele está aqui, meu amigo. 3 pessoas eder a mão. os dois três pessoas um 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 dois 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 um 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 Eu posso pegar as miasas 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 Estou a partida, do caminho de frente Eu posso pegar as miasas On здесь para eu ir o cara egun o cara de direita o dolan dois o dolan dois o dolan dois não tem um não tem um o o não o não o 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 paman o o o o o o Astaga! Panté! Panté! Aduh! Aduh! Aku juga Tuh yang dari gedung dibilang siapa tuh Dibilang ikon tuh Kena nggak nih nanti nih Majulah le, majulah Anjing kenak aku sama dia Panté! Aduh! Panté! Cek gula, konsol Sini, sini, keluar, keluar, keluar Jadi gedung di R120 R120 Di atasnya tuh ah Ya di atasnya tuh Apartemen Ada skok empat? Nggak ada Aduh! BOM! 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 Antek! Nggak sadar aku nih Woy! Dua! Sebentar Benar aku jaga sini Sila Masuk lagi great T J SU Mass Masuk lagi BLOM! BOM! 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 M говорю GEMBOSI Eh! Naik E Y Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Innalilahi Tidak, apa? Iya, kok kamu lihat yang putih? Oh Ada, ada, ada Cicil aja orang, putih orang Wah, aku gak suka nyicil Apakah nyicil orang? Tidak, 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 tidak Tidak, tidak, tidak Wih, lima lagi, chicken dinner nih Lalu optimis Tiga orang lagi ya Biru jalan dong Lima, nampak sini Uy, batang Uy, batang Tidak, datang Tidak, datang Tidak, datang